Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero falar da atualização dessa semana Bom, não teve atualização hoje de manhã e possivelmente também não vai ter amanhã, tá? Porque olhem só, ontem os leakers comentaram que a atualização 12.60 Que vai ser a última atualização massiva dessa temporada Vai ser lançada somente na semana que vem e não nessa semana Mas isso não é confirmado, né? Pode ser que hoje mais tarde a Epic Games anuncie a atualização que vai ter amanhã Mas fique esperto, né? Porque possivelmente a atualização massiva vai ser somente na próxima semana Se a Epic Games falar alguma coisa sobre isso eu vou atualizar vocês aqui no canal, ok? E já que eu tô falando agora sobre atualização Uma coisa muito interessante é que os leakers descobriram que na última atualização Todos os arquivos relacionados com você nadar debaixo da água Foram removidos dos arquivos do jogo Vocês estão ligados que durante o evento do Travis Scott Teve uma parte, né? Que a gente ficou nadando debaixo da água E eu até tinha comentado no canal que essa mecânica Poderia ser lançada, quem sabe, no futuro, né? Dentro do jogo mesmo Afinal, uma mecânica muito interessante E tudo indica que o tema da próxima temporada Vai ser água pelo mapa, né? Vários locais submersos e tudo mais Então realmente faria muito sentido que essa mecânica Ia ser lançada na próxima temporada Mas pelo jeito isso não vai acontecer Já que todos os arquivos referentes a essa mecânica Foram removidos dentro dos arquivos do jogo Mas mesmo assim não é confirmado que essa mecânica Nunca mais vai aparecer no Fortnite Afinal, né? Como todo mundo sabe, algumas coisas Que são removidas dos arquivos Acabam chegando de fato logo depois Por isso não é nada confirmado Mesmo assim é um detalhe bem interessante Pra ser comentado aqui também E olhem só, agora mudando de assunto Eu quero falar sobre uma picareta Que foi removida do jogo Aí por conta de um bug Ela não foi removida permanente, é claro Ela vai ser consertada em breve Ela vai voltar ao normal Enfim, olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Enquanto trabalhamos para resolver um problema O bastão de controle de tumultos Aparecerá como padrão em todas as listas de partidas Atualizaremos vocês quando o problema for resolvido A picareta em questão É essa picareta, né? Do conjunto do Star Wars E pra quem não tá ligado nesse bug dela Ela tava sofrendo um bug Que deixava ela super apelona Quando você caminhava, né? Corria com ela Os oponentes não escutavam o barulho dos seus passos Exatamente Como dá pra ver agora nesse vídeo Olhem só O que eu vou mentir? O que eu faço? Sim É que eu vou mentir É que eu vou mentir Mas não eu sou Eu vou mo Companys Como deu pra ver um bug super apelão, o cara tava correndo com a picareta e o oponente na frente dele nem escutou e por isso acabou morrendo de bobo, tá ligado? Ele deve ter pensado, o que diabos aconteceu se eu morri e nem escutei o cara é por conta do bug, mas é claro, essa picareta em breve vai ser corrigida e ela vai voltar ao normal. Só que esse bug tá gerando bastante polêmica na comunidade, porque o cara que apareceu no vídeo utilizando o bug, o Get a Prefire The Kid, na verdade é o Mitro, que é um pro player muito conhecido aí na comunidade do mundo todo, do Fortnite, e ontem ele ficou em primeiro colocado aí no campeonato do Cash Cup Rodada 2 do modo solo lá na Europa, tá ligado? Como deu pra ver, ele ficou com 183 pontos e fez muitos pontos de eliminação. Bom, todo mundo sabe que o Martin é um jogador muito bom, né, com certeza, ele poderia ter ficado em primeiro colocado sem utilizar o bug, mas ele sim utilizou o bug ontem e não tem como negar ele a conseguir algumas kills por conta do bug, tá ligado? Então tem muitas pessoas comentando que o campeonato de ontem tem que ser anulado e realmente é uma parada muito chata, a Epic Games tem que ficar esperta, né, pra não acontecer mais esses bugs no futuro, porque realmente atrapalha demais aí nos campeonatos, né? E aproveitando aqui o assunto de bug, outro item no jogo tava bugado e também foi removido aí por um tempo limitado. Olhem só o que eles colocaram no Twitter. Devido a um problema, o Guarda-Chuva Kingsman foi desabilitado. O desafio da Sky, bloqueio e dano com o Kingsman, será autocompletado para todos os jogadores em breve. Então o Guarda-Chuva Kingsman, né, já sofreu alguns bugs e agora novamente ele foi desabilitado em breve, ele vai voltar ao normal, mas se você não tinha completado o desafio, bloqueio e dano com o Kingsman agora, ele vai ser completado automaticamente, ok? E manos, um assunto muito importante pra comentar aqui no vídeo é sobre skill-based matchmaking, o chamado SBMM do modo esquadrão. Eu já comentei com vocês que recentemente a Epic Games removeu o SBMM somente do modo esquadrão, ou seja, se você entra numa partida do modo esquadrão, os oponentes são completamente aleatórios, eles podem ser melhores que você ou muito piores, não tem o paramento por habilidade. Só que pelo jeito muitas pessoas não gostaram dessa mudança, relatando que tem muitos bots nas partidas. Então por conta disso, a Epic Games realmente deve ter colocado de volta o SBMM no modo esquadrão. Mas por enquanto isso não é confirmado, já que a Epic Games não falou nada sobre isso, são somente relatos de pessoas. E eu entrei numa partida do modo esquadrão e eu também percebi que pelo jeito voltou o paramento por habilidade, tá? Mas como eu falei, por enquanto nada confirmado, pode ser que a Epic Games somente colocou menos bots nas partidas, eles atualizaram um pequeno detalhe, eles vão sim ter que se pronunciar a respeito desse assunto. Então assim que a Epic Games comentar alguma coisa sobre, eu vou atualizar vocês aqui no canal. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você realmente percebeu essa mudança no modo esquadrão, que voltou o paramento por habilidade, eu quero saber as opiniões de vocês também. E se você acha que é melhor deixar o paramento por habilidade habilitado ou desabilitado no modo esquadrão, já que é uma parada bem importante mesmo aí no jogo, né? E galera, eu já mostrei aqui no canal pra vocês que numa cena do trailer da estreia do modo festa royale, que aconteceu na semana passada, aparece o Kirby no telão. O Kirby, pra quem não tá ligado, é um personagem muito conhecido da Nintendo e muito fofinho também. Então quem sabe indicando uma parceria do Kirby no futuro do Fortnite, só que claro, nada confirmado. Mas pensando nisso, o usuário do Reddit chamado Gaki, ele fez o Kirby com vários estilos diferentes aí de skins do jogo, e eu achei muito, muito maneiro. Olhem só, ele fez o estilo Kirby do Atemporal, que eu sinceramente não achei tão legal esse aqui, mas os outros eu gostei muito. Ele fez o Kirby da Ursinha Rosa, né? Com os orelhinhos da Ursinha, eu achei muito fofinho. O Kirby Slurp ficou muito legal também. O Kirby Bananão, né? Ficou também bem engraçadinho. O Kirby Renegade Rider também achei bem fofinho. O Kirby Deadpool, mano. Na verdade, todos são bem fofinhos, afinal o Kirby já é fofinho, tá ligado? O Deadpool também ficou muito legal. O Kirby Corvo eu achei muito, muito lindo também. O Kirby da Lhama, o Kirby Dourado, o Kirby da skin do Double Helix, né? Aquelas paradas aí no rosto. O Kirby do Meowst também ficou bem legal. O Kirby Ninja ficou muito lindo também. O Kirby do John Wick, né? Do Ceifador, enfim, né? Com barba e bigode. Ficou muito da hora também. E o Kirby Visitante também ficou muito, muito maneiro. E pelos comentários, a galera gostou bastante desses estilos do Kirby que esse cara acabou fazendo. Só que, claro, né? Apenas uma parada artística, né? Não quer dizer que o Kirby vai ser lançado no futuro, né? Como uma skin, como eu falei, nada confirmado. E muitas pessoas comentam, né? Que a Nintendo é bem rigorosa nessa questão de parceria e tudo mais. Então, realmente, é muito difícil que vai ter, né? Um evento do Kirby aí no futuro do Fortnite, mesmo assim. Eu achei essa arte muito bacana pra mostrar aqui no canal pra vocês. Então, deixe embaixo nos comentários qual estilo do Kirby você mais gostou aí pra eu saber. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é a sobre design do menu do jogo. Olhem só, esse post foi publicado no Reddit pelo Ghostly e ele comentou que seria muito melhor que na próxima temporada a Epic Games colocasse de volta o design antigo do passe de batalha e também dos desafios. E eu dei uma olhada nos comentários e eu percebi que muitas pessoas mesmo concordam com a opinião dele. Só que, sendo bem sincero com vocês, eu acho o design atual do passe muito bacana. O antigo também gostava bastante, mas eu não vejo motivo, né? Na próxima temporada, a Epic Games colocar de volta, né? O antigo design do passe de batalha. Mas essa aqui é, claro, apenas a minha opinião. Mas agora, na questão dos desafios, eu realmente concordo que o design antigo era muito mais organizado. Tipo assim, nessa temporada, a Epic Games quis fazer uma novidade, né? Colocando os desafios dentro da mesa dos desafios no próprio menu do passe de batalha. Visualmente falando, ficou muito mais bonito, né? Achei bem bacana a mesa dos desafios, só que realmente, na questão da organização, ficou muito mais difícil, né? Você encontrar os desafios do Miausco, da Sky, né? Tipo, ficou muito mais, digamos que, embaralhado, mais confuso. Então, acho que seria bacana que na próxima temporada, a Epic Games desse uma aprimorada na questão da organização dos desafios. Mas, enfim, eu quis falar sobre esse assunto aqui no vídeo, pra saber as opiniões de vocês também. Se você acha que seria bacana a Epic Games colocar de volta, na próxima temporada, o design antigo do passe de batalha, ou também dos desafios, enfim, comenta embaixo a sua opinião, ok? Mas, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você realmente percebeu uma mudança no modo esquadrão, que a Epic Games pode ter removido em segredo nessas últimas horas, o SBMM, tá ligado? O paramento por habilidade. Se você gostou dessa mudança ou não, mas como eu falei, se realmente eles removeram o SBMM, eles vão comentar sobre isso. E, é claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal quando eles comentarem sobre o assunto. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito mesmo. E, é claro, né, também mande pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E pra todo mundo ficar ligado que, possivelmente, na próxima temporada, não vai ser lançado a mecânica de você andar debaixo d'água, né? Assim como apareceu aí no evento do Travis Scott, né? Como eu falei no vídeo, essa mecânica foi removida dos arquivos do jogo. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, you! Fui!